A Fevalha está com inscrições abertas para o curso de grafite aplicado ao design e ao design de moda. Confira o que o curso vai proporcionar. No curso, os alunos vão trabalhar com técnicas de grafite para customização em vários produtos. Dentro dessa customização vão ser diversos produtos. Vai ser entre roupas, camisetas, mochilas, personalização em tênis. E dentro das técnicas de aplicação vão ser usadas algumas técnicas com alvex. Que elas acabam descolorindo a roupa, fazendo alguns efeitos legais. O trabalho de extensão, que é bem característico do grafite, que são moldes vazados, no caso. Rafael é estudante de artes visuais na Fevalha e destaca que qualquer pessoa pode participar. Pode ser qualquer pessoa. Não tem muito design, moda, outros interessados. Porque a customização tem muita gente que faz em casa, só a própria quer customizar para fazer alguma coisa diferente. Segundo o ministrante, quem quiser fazer o seu produto customizado, basta aprender a técnica. Não precisa ter nenhuma noção de moda, algo assim, para aprender. Pegando a técnica você vai saber fazer, no caso. Não tem nenhum limite, tem que cursar tanto tempo para conseguir fazer. Só isso pegar a técnica, praticar e fazer o seu produto customizado. E os participantes podem levar camisetas lisas para customizar. Rafael também vai levar mochilas e tênis brancos para os alunos, por um preço acessível. E lembrando que as inscrições vão até o dia 23 de setembro. Mais informações no site fevalha.br barra extensão.